Qual a importância do reparador de pontas, daquele olhinho, desse olhinho pequenininho aqui que a gente compra em qualquer lugar e que é essencial na nossa vida? Hoje eu vim falar sobre esse produtinho que pode mudar a história dos seus cabelos, que pode facilitar a sua vida. O vídeo de hoje é sobre isso, então fica comigo até o final que você vai ver que vai valer a pena. Bora lá! Então pessoal, meu nome é Camila Leandro, sou cabreireira e hoje eu vim falar com vocês sobre óleo reparador de pontas. Isso mesmo, sobre aquele olhinho de silicone, o olhinho finalizador, não é? Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, todos vocês já compraram ou já viram em algum lugar. E hoje eu vim explicar um pouquinho mais sobre as funções do óleo reparador de pontas, tá? Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, de tocar o sininho de notificação, porque sai vídeo toda semana no canal, muitas vezes mais de um vídeo na semana. Me dá like, porque os likes me ajudam muito e me seguem no Insta, porque o Insta você vai ver um pouquinho mais lá dos meus trabalhos e de mim, né? Como pessoa, como cabeleireira. Bom pessoal, vamos falar sobre isso, sobre óleo reparador de pontas. Vamos lá! Então pessoal, hoje eu vim falar sobre esse produtinho, né? Que é, geralmente eles são, além de pequenininhos, assim, que cabem até na bolsa, eles são, tem vários preços, tá? Os olhinhos tem vários preços, gente. Tem olhinho reparador de pontas que custa menos de 10 reais. Então, você vai encontrar um olhinho aí que vai te ajudar. Todos eles, tem uns que são pra todos os tipos de cabelo, geralmente os profissionais, como esse é um óleo profissional, eles são pra todos os tipos de cabelo. Esses aqui, esse aqui da Trivit, ele custou quase 50 reais. Eu não lembro exatamente quanto, mas ele custou quase 50 reais. Mas tem óleos de 7, de 8, então, vai achar um aí, vai, você vai, eu tenho certeza que você vai encontrar um que vai caber aí no seu bolso. Gente, quando usar o olhinho reparador de pontas, o olhinho reparador de pontas, ele deve ser usado depois, na hora que acabou tudo. A hora que você já lavou, né, já secou, já passou um levinho, você vai vir com o seu olhinho reparador de pontas ali pra finalizar, pra baixar o cabelinho nos arrepiados. E isso faz com que o seu cabelo fique mais disciplinado, com mais balanço, com mais brilho, entendeu? Ele vai dar aquele, aquela clean final. Tirando que ele vai também ajudar a manter os nutrientes dentro do seu fio, porque o óleo, o silicone, ele faz aquela peliculazinha de proteção, sabe? Que mantém tudo que você colocou ali dentro do seu fio. Então, gente, o óleo reparador de pontas, ele é essencial pros nossos cabelos ficarem saudáveis, tá? Você que tem aquela ponta seca, principalmente, você que tem o cabelo mais danificado, ele é bom pra você até passar ali na pontinha antes de dormir. Isso mesmo, não fazer uma humectação, não tô falando de humectação. Humectação não se faz com óleo reparador de ponta, tá, pessoal? Humectação é feito com óleos vegetais. Por exemplo, esse é um olhinho de reparação, de reparador de pontas. E esse é o óleo de coco, que é um exemplo, que é um óleo vegetal, tá vendo? É extra virgem. É um óleo vegetal. Esse óleo serve pra humectação. O óleo reparador de pontas, não. Esse aqui eu indico pra você que tem o cabelo muito seco, você que usa, principalmente você que usa as famosas toquinhas de cetim. Então, você pode passar ali de noite, nas pontinhas do seu cabelo, pouquinho, gente, pouquinho, assim, ó, gotinha, entendeu? Você não vai usar muito mais que isso aqui, ó, do seu óleo reparador de pontas. Independente da quantia. Se você tem menos cabelo, menos ainda que você vai, né, que você vai, vai pôr. Você põe ali, só dá uma sujadinha, assim, um brilho na mão e já passa que ele já vai espalhar. Tirando o cheirinho que dá, gente. Hum, tem um mais cheiroso que o outro. Então, assim, ele dá aquele clean, aquele finalidade que vai deixar o seu cabelo gostoso, cheiroso, com brilho. Então, aí, muito bom. Muito bom usar o óleo reparador de pontas. Ah, outra coisa. Você pode deixar ele na bolsa, sabe? Deixa na bolsa. Aí, você vai em algum lugar, teu cabelo tá meio arrepiado. Passa o óleo ali que ele também vai te ajudar. Então, ele vai te salvar em várias ocasiões. Isso vai te salvar mesmo. Você vai ver que vai compensar você ter aí um olhinho na sua bolsa, no seu banheiro, no seu trabalho, na sua casa, né? Uma emergência ali tem um olhinho pra te salvar. Outra vantagem do óleo reparador de pontas, porque como ele já diz, né? Ele é reparador de pontas. Então, ele ajuda o seu cabelo a evitar de abrir, de criar aquelas famosas pontas duplas. Isso mesmo. Ele vai selar aquela pontinha, como eu expliquei. E por isso que ele é reparador de ponta. Porque o ideal é sempre passar ele mais na pontinha. E ele vai selar aquela pontinha, evitando pontas duplas, tá, pessoal? Ele não vai tirar. Se você já tem aí um monte de ponta dupla, não adianta você entupir o teu cabelo de óleo. Porque não vai acontecer nada. Aí, você tira essas pontinhas com a tesoura. E começa a usar o reparador de pontas. Que você vai ver que a partir do momento que você começar a usar, que você não tenha, né? Que você cortou, tirou a ponta dupla e começa a usar o reparador de pontas com frequência. Você vai ver que não vai vir mais aquela quantidade de ponta dupla. Que o teu cabelo não vai mais abrir, né? Com tanta facilidade como ele abre, se você não tem essa vantagem do olhinho. Depois que você lavar o seu cabelo, sempre finalize com o olhinho, tá? Depois que você lava e passa tudo, é importante você também finalizar ali com o olhinho. Que daí já vai manter ele blindado, tá? Mas agora eu vou falar pra vocês loiras. Loiras, né? Qualquer loira que esteja me ouvindo, ou você que tem cabelo branco. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Cuidado com os olhos. Qualquer óleo que você for deixar no seu cabelo, você deve evitar de sair. Com ele no sol. Porque sim, todos os olhos, gente, todos. Tanto o de coco, quanto o reparador de pontas, eles vão amarelar seu cabelo. Eles, no contato com o sol, eles amarelam os cabelos. Então, não use reparador de pontos ou óleo pra umectação se você for sair do sol. Porque senão você vai ter um problema, vai ter um prejuízo que não vai te agradar, que você não vai ficar satisfeita. Então, se você for pegar um sol, se você for pegar uma piscina, for pegar uma praia, o que que você faz? Mas lava seu cabelo, se você tiver com qualquer óleo nele. Passa um bom protetor térmico ou um bom protetor solar, aí sim você vai. Mas não passe óleo de coco pra ir no sol, não passe nenhum óleo finalizador se você for sair do sol. Porque senão você não vai gostar do resultado, seu cabelo vai amarelar. Principalmente você que gosta de um cabelo bem branquinho, bem platinado. Então, evite óleos e sol, tá, gente? Óleos no cabelo e sol não combinam também. Então, cuida com isso que você vai ser super feliz, que vai dar tudo certo, tá bom? O vídeo de hoje foi sobre isso. Foi muito bom falar com vocês aqui sobre, né, sobre mais, sobre óleos finalizadores. Adoro trazer essas dicas, assim, que às vezes passa despercebido na vida da gente, né? Às vezes a gente nem pensa. Às vezes você parou aqui pra ver esse vídeo e tá falando, Nossa, é verdade, um óleo reparador eu nunca tive, eu nunca usei, ou eu não tenho um na minha bolsa. Vale a pena ter. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa like, se inscreve, curte aqui. E compartilha, e toca o sininho, e faz tudo que tem que fazer aqui no canal pra vocês me ajudarem muito, muito, muito. Sou muito grata, tô muito feliz de estar aqui, o canal tá crescendo cada vez mais. Ai, é muito bom, gente. É muito bom poder passar um pouco do conhecimento da gente, né? Um pouquinho do que a gente sabe. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer vídeo que vocês queiram que eu faço, Deixem aqui nos comentários que eu vou pesquisar, vou fazer e vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe cada um, cada um. Deus proteja, Deus guarde. E muito obrigada, muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo, se ele quiser.